O Agro-B hoje fala sobre a saúde mental. A gente já falou disso aqui no programa, mas hoje com foco na depressão e outras doenças, de que a pressão, o trabalho do dia a dia, essas doenças que fazem parte também do cotidiano do homem e da mulher do campo. O Agro-B de hoje é sobre depressão, é sobre doenças mentais. O Agro-B entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos no 527 Claro HD, estamos no 9 Claro Analógico, estamos no youtube.com.br canalviverbrasil. É muito bom ter você aqui com a gente, nesse jeito diferente de falar sobre agronegócio. Hoje estamos fora do estúdio, pois é, um espaço mais agradável aqui também. Não que o estúdio não seja agradável, mas aqui está também muito legal. E eu tenho a honra de receber aqui pela primeira vez no Agro-B. Pela primeira vez aqui com a gente, ela já participou da economia e agora, a Janaína Fidelis, psicóloga, mestre em administração. Janaína, satisfação recebê-la aqui no programa. Olá Fabiano, prazer estar aqui com vocês. E nesse momento em que a gente precisa falar da mente de quem está no campo, quem está trazendo a comida pra gente, pro nosso prato, está sofrendo também, dessas intempéries todos. E como é que é hoje um raio-x que a gente pode fazer, não só do homem do campo, da mulher do campo, mas do ser humano moderno e a depressão. A gente vive hoje uma série de pressões e nos últimos dois anos, Fabiano, isso ficou muito mais forte devido a todo momento que nós vivemos, em função da economia, muitas mudanças. E o Brasil é um país onde se destaca, infelizmente, pelo percentual de pessoas que estão hoje acometidas pela depressão. Então, a gente vê profissionais, pessoas de várias idades, de vários trabalhos diferentes, precisando de um apoio e suporte ao tratamento da depressão, porque é realmente o mal do século que nós estamos vivendo. E esse mal do século se relata em números, se destaca em números. O relatório da Organização Mundial de Saúde revela que quase 70% dos países gastam muito pouco em saúde voltada para a população do campo e de comunidades afastadas, como indígenas, acho que foi muito claro, né, no episódio que a gente acompanhou, e também os ribeirinhos. Esse assunto é pouco comentado, e é tão pouco comentado que quando você pergunta sobre depressão para as pessoas, as pessoas são meio reticentes, né, a ideia era de a gente trazer até aqui alguns produtores rurais perguntando, algumas dúvidas, e as pessoas são reticentes. Por que que isso acontece, Janaína? As pessoas, talvez, elas não têm muita dificuldade em dizer que têm uma gastrite, não têm uma dificuldade em dizer que têm uma outra doença, mas de depressão a pessoa tem dificuldade, né? Nós precisamos evoluir muito para quebrar os tabus relacionados à saúde mental. Não só no campo, Fabiano, mas ainda nas organizações e nas cidades, a gente percebe que as pessoas sentem medo, né, vergonha, receio de dizer que estão acometidos por algum problema de saúde mental e que é uma doença como qualquer outra. A gente tem falado mais sobre isso nos últimos tempos, em função até da questão de saúde sanitária, ter ganhado mais visibilidade com a pandemia, mas ainda é um tabu que a gente precisa quebrar. Escutamos ainda hoje pessoas dizendo, ah, isso é só uma tristeza, está com frescura, não dá conta de levantar da cama, está fazendo o corpo mole. Quanto muitas vezes essa pessoa, ela está, sim, vivendo um processo depressivo que precisa de medicamento, precisa de psicoterapia para que ela consiga, então, se recuperar. E nesse processo que a gente está falando aqui, do homem do campo, da mulher do campo, que às vezes está distante, às vezes tem aquela... Hoje está tudo muito próximo de alguma maneira. O tratamento médico já não é... Você não precisa ir na cidade, você pode ir no município ali próximo, até mesmo no município de que muita gente está nos acompanhando aqui. Mas o próprio tabu já dificulta, então, acaba essa turma indo menos a uma busca profissional. Buscar um profissional, você como uma profissional que atende vários pacientes, A pessoa, para chegar até o seu consultório, ela se remoeu quanto tempo? Imagine uma pessoa que não teve essa instrução, não teve essa orientação. Existem vários fatores que dificultam, né? O tabu que nós comentamos é um. A questão financeira acaba sendo um outro limitador, né? Nem sempre as pessoas, elas têm um recurso financeiro para investir num tratamento. Nem todos os planos de saúde dão esse acesso. Então, as pessoas, elas vão relutando, vão postergando, achando que sozinhas vão ser capazes de melhorar. Em alguns casos, isso pode até acontecer, dependendo se eu estou num processo de ansiedade leve, se é um estresse pontual que eu vivi. Mas, quando a pessoa, ela tem, então, uma depressão, uma crise aguda de ansiedade, ela provavelmente, ela não vai conseguir se tratar sozinha. Então, é muito importante que ela busque ajuda médica, psicológica. E hoje, a telemedicina, ela favorece muito isso, né? O Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, ele já legitimiza o atendimento virtual que você consegue fazer do seu celular, de uma chamada de WhatsApp. O que a gente precisa é divulgar mais essas possibilidades para as pessoas. Pois é, aqui a gente está falando do vídeo, né? Então, assim, a Janaína está falando aqui para muitas pessoas. E aí, a gente aproveita, daqui a pouco a gente vai mergulhar mais nessa história aqui da depressão no campo. Mas, como você falou muito desse teleatendimento, a gente está numa televisão, a gente está numa tela. A pessoa que está nos observando agora, está nos acompanhando nessa entrevista, quais são as características que a pessoa pode observar nela mesma, de que ela está tendo um comportamento que não é uma tristeza, e sim uma depressão. Muita gente acaba chamando a depressão de tristeza, porque, na prática, elas também se parecem bastante. Um dos fatores principais a ser observado é a recorrência. A tristeza é natural que você vá lá, fique triste em função de uma situação, até uma perda de uma pessoa próxima, que gera um luto, pode te deixar ali triste, né? Agora, se essa tristeza é recorrente, ela é prolongada, ela se repete sem um motivo aparente, isso já deve acender um sinal de alerta para essa pessoa. Coisas do seu dia a dia que você faz com facilidade, que de repente começa a ter dificuldade, ou perder a motivação por fazer, né? Ah, para mim é muito difícil levantar para trabalhar. E não é essa semana que eu estou muito cansado, muito cansada, mas isso tem sido frequente. Também é um indicativo de que você pode aí, né, estar precisando de ajuda. Então, você que está aí nos acompanhando, de repente tem esse, está vivendo esse momento, já fica essa oportunidade de poder olhar para si. Depois de fazer aquela análise para si, o que a pessoa deve buscar? Ela deve buscar, o primeiro caminho mesmo é buscar um profissional, é tentar entender qual que é a dinâmica. Eu acho que a gente pode dar um passo a passo aqui para ajudar as pessoas nesse processo. Se você, num primeiro momento, não tem um recurso disponível, né, um médico acessível, ou uma psicóloga, um psicólogo, falar com alguém sobre o que está acontecendo pode ajudar. Para ajudar você a identificar, né, algumas características desse sentimento do que está vivendo. E aí, o primeiro passo após isso é, então, buscar ou uma ajuda, seja num posto de saúde, ou direto um psicólogo, um psiquiatra, que são profissionais que vão poder indicar qual caminho melhor a ser tratado, né, porque às vezes a pessoa fica muito com dúvida, sabe, Fabiano? Eu vou primeiro num psicólogo, eu vou primeiro num médico? O importante é buscar ajuda. Se você for no médico e ele identificar a necessidade de você procurar também ajuda psicoterapêutica, ele vai fazer esse encaminhamento. Da mesma forma que a psicóloga ou psicólogo, se receber um paciente, entender que aquela depressão pode estar num caso agudo e que precisa de um apoio medicamentoso para acompanhar o tratamento, vai fazer essa recomendação. O importante é não deixar de pedir ajuda. Automedicação jamais, né? Jamais, jamais, né? Existem muitas fórmulas mágicas, não só de automedicação, mas também de outros recursos terapêuticos, né, que a gente vê aí disponíveis, mas a depressão é uma doença, é uma doença grave, pode levar ao suicídio e é preciso ser tratado com medicamentos e muitas vezes e psicoterapia. E essa psicoterapia, a pessoa tem que ter em mente que não é um processo rápido, é um processo paunatino. Quando o Cazuza falava lá que eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, talvez ele queria algo mais instantâneo, né? E na verdade não é, né? Hoje nós já temos algumas abordagens de psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, que trabalha num tempo menor e num processo bem ativo do paciente, que ele consegue ver resultados rápidos. É uma abordagem da psicoterapia muito usada no tratamento de transtornos mentais, inclusive da depressão, burnout, que é o estresse excessivo no trabalho, que você consegue, num período menor de tempo, ter resultados excelentes nesse processo de cura. Então, você não precisa mais daquele tempo todo. A pessoa pode reduzir. Então, porque eu acho que afasta às vezes algumas pessoas de seguirem uma terapia, talvez seja o tempo mais extenso. Então, isso também está sendo modificado. Está sendo porque dentro dessa abordagem da psicoterapia, você trabalha com metas curtas. Então, você tem metas semanais que você precisa ir cumprindo e que já vão te ajudando a lidar bem melhor com o transtorno. Então, não precisa esperar um ano para sentir que as coisas melhoraram. É claro que isso vai depender do quanto a pessoa se dedica, se ela está fazendo uso do medicamento, se tem implementado ações de autocuidado, Fabiano, que são muito importantes junto com o processo terapêutico. Cuidar da alimentação, tentar dormir bem, praticar uma atividade física, que tudo isso vai ajudar. E esse autocuidado, ele é individual? Cada pessoa tem um caminho ali para o tratamento? Às vezes, para a pessoa, é bom ela ter um hobby? Outros, às vezes, fazer uma caminhada? Ou seja, ou tem algumas receitas que acabam servindo para muitas outras pessoas? A gente já tem evidências científicas que atividades, por exemplo, como a meditação, elas ajudam muito na gestão emocional, no controle de algumas doenças mentais. Mas, às vezes, a pessoa vai dizer, mas eu não consigo meditar, eu não tenho paciência para meditar. Então, encontra uma atividade que te dá prazer. Pode ser uma caminhada que você faz. Quem está no campo tem a oportunidade de aproveitar, desfrutar do ambiente ao ar livre para fazer uma caminhada. Pode ser ouvir uma música que gosta, tocar um instrumento, ler um livro. O importante é ocupar a mente com atividades que geram satisfação e prazer. E essa satisfação e esse prazer, não necessariamente, a gente está falando aqui para um público, a gente vai detalhar isso mais no segundo bloco, que, às vezes, trabalha demais. Acorda muito cedo, por exemplo, pegando aqui um exemplo da turma do leite. Acorda muito cedo, aí, depois, no meio do dia, já está resolvendo problemas para cuidar do dia seguinte. Ou seja, é uma turma que trabalha demais. Talvez, saia um pouquinho dessa esfera de trabalho na hora de pensar essas atividades. Tudo bem, ser produtora é muito bom, o trabalho é muito legal, mas é bom buscar outras coisas? Eu acho que é bom buscar aquilo que vai fazer sentido, sabe? E, às vezes, a gente, nas coisas simples do dia a dia, a gente pode encontrar um momento de relaxamento e encaixar nessa rotina tão puxada que é do agro. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns produtores rurais e viver um pouco da realidade do campo já. E eu sei que não é fácil essa rotina, mas se você, por exemplo, se propuser, no momento que você vai, no final do seu dia, tomar seu banho antes de dormir, mas estar presente naquele momento, sentir a água tocando no ombro, dar uma relaxada, liga uma música para tomar um banho, isso já vai ajudar muito. Legal. A gente vai para um breve intervalo, Janaína. Na volta, eu quero falar sobre algumas doenças que estão aí associadas ao trabalho e o risco também do tabagismo, do alcoolismo para a turma que está no dia a dia, no campo, que acaba não buscando tratamentos e abusando aí de algumas drogas. A gente vai para um breve intervalo agradecendo demais a você que está aqui comigo no canal Viver Brasil, acompanhando o Agro B. A gente volta com muito mais do nosso jeito diferente, e falar sobre agronegócio.